Olá, tudo bem? A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, por meio do Departamento da Motricidade Orofacial, instituiu o Dia de Atenção ao Respirador Oral, o dia 14 de agosto. Para isso, colocaremos as principais causas do respirador oral, ou seja, o que leva o indivíduo a ser um respirador oral. Entre elas estão a rinite alérgica, a hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de adenoides e até mesmo o desvio de septo nasal. Portanto, é fundamental que você procure um profissional médico ou um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação. Muito obrigada e até mais!